você entrando vai ter um lobby de três andares então quando você entrar no prédio que você já vai ter acesso à praia esse apartamento vai ser o mais alto aqui da praia de sunny isles com 63 andares e todos os apartamentos têm garagem dentro do apartamento todos os apartamentos têm piscina que a piscina piscina não é jacuzzi você vai ter o lobby que dá pra ver aqui que são três andares você vai ter mil e oitocentos e cinquenta metros quadrados de área comum olha que legal a academia ali embaixo é exatamente não sabe poder malhar perna que eu sei que você gosta olhando para o mar não vai acontecer hoje é hoje quando eu estava falando para mim que cada apartamento vai poder subir o carro e é o seguinte dependendo da planta do apartamento que você comprar você pode ter quatro ou três e agora vou apresentar vocês o apartamento mas dentro do apartamento você tem esse vidro então você consegue estar comendo café da manhã olhando para os seus carros agora bem vindos ao apartamento esse daqui é o hall de entrada então você vai ter o hall privativo que entra só para o apartamento então você não vai ter vizinho dividindo porta o bentley eles chamam de residences in the sky que é casa no céus né porque porque eles fizeram uma sacada gigantesca então você tem o filho de estar no apartamento mas morando em uma casa porque você tem esse autor indoor tudo junto deixa eu abrir a porta para vocês para vocês verem então daí você tá no andar 20 e você tem essa vista a porta para o mar maravilhosa quantos cortes são são três dormitórios essa daqui é a master a suíte principal vocês viram que dá para tomar banho ela fora que você toma banho ao ar livre sentindo maldivas olhando esse mar maravilhoso é tem televisão no espelho a televisãozinho aqui você pode lá tomar no banho escovando dente e assistir no meu canal do youtube essa gaveta aqui é uma gaveta que deixa as toalhas quentes que doido agora que eu vi aqui ó aqui seria o closet seria o closet você aperta o botão você tem essa ilha se você precisa aqui é o cooktop que louco então faz parte da cozinha máquina de café forno a adega de vinho que duas temperaturas ali a geladeira perto ali aqui escondido não meu querido nossa é um frigorífico olha como é como tá gelando e aqui são os dois últimos dormitórios edu muitíssimo obrigada foi um prazer apresentar para você esse prédio aqui maravilhoso que vai ser o bentley super luxuoso o contrato aqui na bolsa em 2026 a gente vem recuperar aqui tchau gente segue no canal